Você imagina como vai estar daqui uns 30 anos? Pois é, especialistas dizem que o uso do filtro solar pode evitar o envelhecimento precoce e até mesmo um câncer de pele, né? Mas nem todo mundo usa. Na cidade imperial, Petrópolis, a nossa equipe foi para as ruas aí com um aplicativo que mostra como as pessoas vão estar no futuro. E veja qual foi a reação. Acompanhe aqui. Tem gente que nem quer pensar em envelhecimento. A gente tem um aplicativo que mostra como você vai estar daqui 30 anos. Não, não quero não. Obrigada. Mas não custa nada pensar no futuro e se proteger das ações dos raios solares que podem atingir a pele até mesmo em dias nublados. Com a ajuda da tecnologia, mostramos o resultado do tempo para as pessoas. A reação é de espanto. Ai, gente. O filtro solar pode ajudar a evitar isso. Aham, com certeza. Nossa. E agora vai usar? Com certeza. Nossa. Então tem que se cuidar, né? É verdade. Tá bom. Não gostou não? Nem um pouco. Tem que usar filtro solar, né? É, agora eu vou usar. O aplicativo é uma brincadeira. No entanto, o assunto é muito sério. Esta dermatologista explica que quem se expõe demais ao sol pode ficar com a pele grossa e assim impedir a absorção de vitamina D. Existem alguns estudos até que sugerem que quando você se expõe demais ao sol, sua pele fica extremamente grossa e resistente e você, apesar, e eu tenho pacientes assim, que apesar de se expor demais ao sol, elas não conseguem fixar a vitamina D. E foi só após os 40 anos que a Adriana despertou para evitar o envelhecimento precoce. Hoje, ela faz acompanhamento periódico e tenta recuperar o tempo perdido. As coisas que estavam já, as marquinhas devido aos anos, né? Aquilo não tem como mais. Mas assim, daqui para frente, o que a gente pode evitar é protetor, cuidado diário, bastante líquido, bastante água, é muito essencial para a pele. O risco é real e nem é preciso ficar muito tempo exposto ao sol. Este é o caso de Bárbara. Ela descobriu recentemente um câncer de pele. Eu não sou muito adepta ao sol. Na verdade, foi até um susto para mim, né? Porque eu vejo tantas pessoas aí que ficam expostas, gostam. Não é o meu caso, eu não gosto. Mas hoje eu me cuido bem mais. O protetor já anda na bolsa. Mesmo o tempo nublado, existe a radiação ultravioleta e essa proteção solar tem que ser utilizada diariamente. Principalmente para quem tem a pele mais clara. Eu trabalho nas ruas todos os dias e sei que é importante usar o filtro solar. Mas confesso que nem sempre faço isso. Então, para que me sirva de incentivo, eu também vou participar da brincadeira do aplicativo. Muito interessante o aplicativo, né? Perfeita a definição do rosto ao envelhecer. E tá aí, fica esse alerta, gente. Vamos usar filtro solar, vamos nos proteger mais do sol. Realmente, a gente não tem esse hábito, né? E aí E aí E aí Obrigado.